Olá, seja bem-vindo ao curso de Biologia Celular voltado para o Enem. Sou professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. A Biologia Celular, também conhecida como Citologia, é um ramo da biologia que estuda as células no tocante às propriedades, funções, estruturas e organelas. A Biologia Celular possui uma importante ligação com a Biologia Molecular. A Biologia Celular tem como foco principal o entendimento do funcionamento dos sistemas celulares, funcionamento de suas estruturas e como as células se regulam. Quem foram os importantes biólogos celulares? Foi Peter Agri, que ganhou o prêmio Nobel de Química em 2003, Guter Blobel, que ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia em 1999, Christian Duf, que ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia em 1974, e Robert Hobbes, que ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia em 2002. Então, esses foram os biólogos mais importantes para a Biologia Celular. Qual que é a importância da tecnologia para a Biologia Celular? Com o avanço da tecnologia de microscópios nas últimas décadas, os biólogos que atuam nesta área puderam fazer inúmeras descobertas importantes para o entendimento das características celulares. Com o avanço da citoquímica, que é o estudo da composição química da célula, também foram possíveis várias descobertas sobre as células e suas estruturas. Então, essa é a grande importância da tecnologia para a Biologia Celular. E neste curso de Biologia Celular voltada para o Enem, nós iremos aprender Introdução à Citologia e à Membrana Plasmática, Fisiologia da Membrana, Os Citoplasmas e as Organelas Celulares, Organelas Celulares, Reticulo Endoplasmático e Ribossomos, Complexo, Golgiens e Lisossomos, Mitocôndrias, Plastos e Vaculo, Núcleo, Cromossomos, e dentre outros. Estes são o que nós vamos aprender durante todo o nosso curso. Após ter concluído este curso, você será capaz de entender todos estes processos da citologia, além de estar preparado para responder as questões do Enem, voltada para a Biologia Celular, com total confiança e conhecimento. Então, assista a este curso, que você terá confiança e conhecimento para responder as questões do Enem, voltada para a Biologia Celular. Não deixe para depois e venha agora e comece este curso e esteja preparado. Lembre-se que seu futuro começa hoje. Então, vamos para o nosso curso? Estarei ansioso esperando por você. Até lá!